A Dança de Bataracha 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 Que a malta se prepara Tu já estás preparado Para fazer um oh-oh Então vamos à despedida Muito obrigado a todos Beijinhos e abraços Obrigado a todos que vieram até aqui esta tarde Foi uma linda tarde E então vamos nos despedir com esta A Saudade Aconteceu Vá lá A Saudade Aconteceu 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 Teus olhos presos os meus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram Essa corpisa, oh meu Deus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram O silêncio é seu Deus Fora! Virou! Há pouco, quando teimosas Tuas lágrimas golaram Há pouco, quando teimosas Tuas lágrimas golaram Terolentes silenciosos Desmissaram caprichosos E os teus lá dispararam Terolentes silenciosos Desmissaram caprichosos E nossos beijos se calaram Há pouco, quando partiste Todo o seu emigrecinho Há pouco, quando partiste Todo o seu emigrecinho Ainda bem que tu não viste Formou-se uma nova e triste Se o nosso céu choveu Ainda bem que tu não viste Formou-se uma nova e triste E a saudade aconteceu Música Quando ficaram meus olhos presos nos meus Quando ficaram meus olhos presos nos meus Quantos segredos contaram quantas coisas te velaram Essa confissão, meu Deus Quando segredos contaram quantas coisas te velaram Essa confissão, meu Deus Há pouco, quando teimosas, duas lágrimas rolaram Há pouco, quando teimosas, duas lágrimas rolaram Teve leis, silenciosas, deslizaram, caprichosa Que nos tens lá de esperar Teve leis, silenciosas, deslizaram, caprichosa Que os nossos beijos chelaram Há pouco, quando partiste Todo o céu enriqueceu Quando partiste Todo o céu enriqueceu Ainda bem que tu não a viste Por uma soma no bem triste Sobre o céu e choreu Ainda bem que tu não a viste Por uma soma no bem triste E a saudade aconteceu Agora aí está Muito obrigado a todos Beijinhos e abraços Até breve Parabéns